Mais movimento da nossa reportagem, São Paulo ao vivo, o governo paulista anunciou que pretende manter um porcentual das ações da Sabesp depois de encerrado esse processo de privatização que ainda está no início. Mas, claro, se o processo é de privatização, uma quantidade muito menor de ações daquela que detém hoje o governo de São Paulo, é o controlador da Sabesp, que hoje é uma economia de empresa mista. Soraya. Olha, Colombo, novos detalhes sobre a privatização da Sabesp foram anunciados nesta segunda-feira, na introdução da fala do governador Tarcísio de Freitas. Ele disse que o objetivo daquela nova reunião era deliberar e também aprovar o acordo de investimentos, assim como o modelo de venda. Então, foram definidos requisitos para nomeação de conselheiros, de acionistas, como o tempo de experiência, como vai se dar essa nomeação de presidente, CEO, diretoria executiva, regras de governança que a companhia de saneamento do Estado deverá seguir. Como você disse, o governo vai manter 18% das ações da Sabesp depois do processo de privatização, abrindo mão do controle absoluto da empresa de saneamento básico. Atualmente, a gente lembra que o Estado detém pouco mais de 50% dos papéis. E em dezembro do ano passado, o projeto de lei foi aprovado aqui pela LESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas. Na capital, a privatização foi aprovada na Câmara Municipal no dia 2 de maio. Então, inicialmente, um cadastro para as empresas interessadas em comprar as ações será criado, depois disso será aberto um prazo para o envio das propostas, que não podem ser abaixo do valor de mercado das ações no momento. Em seguida, duas empresas que oferecerem o maior valor por ação é que vão ser selecionadas, e essas duas é que vão competir entre si e vão, depois, sobre qual delas vai definir. Então, qual será a vencedora e oferecerá mais recursos no governo de São Paulo. De acordo com o governo estadual, então, com essas novas definições, novas regras, as primeiras etapas do processo de desestatização poderão já ser iniciadas nos próximos dias. É isso aí, com mais de 50%, quem manda é o governo de São Paulo, é o gestor indicado pelo governo de São Paulo. Com 18%, quem vai mandar é o CEO indicado por quem for o detentor da maior parte das ações. Não é isso, Sorayla Onde? Regras, exatamente essa parte. Ficou definido o quê? Que o governo estadual deve se abster de indicar o candidato a diretor, presidente da companhia, podendo apenas participar da votação, então, para a escolha do CEO por meio dos seus representantes do Conselho de Administração. Então, dentre essas regras, o que eles explicam é que esse novo Conselho, depois da privatização, será composto por nove membros, sendo três indicados pelo governo do Estado, três indicados pelo acionista de referência, que será uma espécie até de parceiro do Estado na Sabesp, e três por conselheiros independentes. Pelo menos dois dos indicados pelo governo terão que ter aqui experiência de, no mínimo, cinco anos no setor chamado de utilities, utilidades, então, gás encanado, energia, também saneamento básico, e também ficou estabelecido que o presidente do Conselho será indicado pelo investidor de referência. E dentro da diretoria executiva, por exemplo, os diretores de engenharia, inovação e manutenção e operação também precisam ter, respeitar requisito de experiência e ter pelo menos dez anos também nesses setores que eu falei de utilidades, como gás encanado, saneamento ou energia elétrica. Valeu, Soraya. Soraya Alawande conversando com a gente ao vivo e direto de São Paulo.